Eu não tenho que nascer um pra ser e outros não Tome cuidado, mundo cedo a mente rouba o coração Seguir reto é a melhor opção Porque eu quero ter do melhor, comer do melhor, beber do melhor e ser o melhor E eu não preciso da sua aprovação Eu sei que eu aceito esse dom, não quero opinião Se tem duas opções, é matar a mulher só em pé, mas nem fez fazer esse som Pois são pinturas infinitas, áreas de emoção no jogo Quem sabe o hoje quando a gente não corre junto com o povo Mente afocada no topo, eu jogo o jogo, eu nunca ganho E calma a mulher da proibido Hoje é porque é assim, o que fazer onde? Rara no meu colo, vamos te jantar E ela vem afim, diga que bom, tim-tim Quando eu tava na merda, se nem ela foi pra mim, eu consigo Se olhar no espelho, se julgue primeiro, antes de apontar o dedo Qual essa intenção? Será que tu não me jubateu? Segurada que hoje eu tô sem feio Aceita o maru, porque eu jogo o jogo sujo Dos problemas eu não fujo Lembra quando você olhou pra mim e falou que sou inútil? Isso pra mim foi um elogio, eu peguei um impulso E passei das nuvens aqui em cima, não sei se eu Mas não te juro que vou voltar pro seu mundo Esse povinho é imune, eu não tô falando